Oi, oi, oi! Meus repolhos e minhas pimpulhas, boa tarde, muito boa tarde pra vocês! Tia Teca, hoje já começou rindo, meu povo! Pessoal, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, não liga não, mas a Tia Teca vai fazer hoje uma língua de vaca, tá? Ah, eu não sei se é de vaca ou se é de boi, mas é língua. Acho que é um touro, hein? Eu acho que é língua bovina. Pessoal, mas vai ficar uma delícia, tá aqui, ó, olha, ó, vai ficar uma delícia. Eu vou fazê-la recheada, depois eu mostro pra vocês o passo a passo, mostro os ingredientes, como eu sempre faço, e o passo a passo. Agora eu tô mostrando só a língua, porque eu estou com pressa, que eu tenho que ferventar ela, entendeu? Quem já comeu língua de vaca? É, quem já comeu? A Tia Teca tá perguntando. Quem já comeu? É uma delícia. Ó, pessoal, no fogão a lenha eu vou fazer, ok, meus amores? Olha aí, ó, tá vendo? Olha. Opa, ó, olha aí. É isso, pessoal. Eu vou dar uma entortada nela. Não, deixa ela de repitar mesmo. Viu, meus amores? Viu, meus amores, meus repolhos e minhas... Você vai pôr limão, não? Não. Não, não precisa, viu? E eu vou deixar... Deixar 15 minutos fervendo, meu povo. Fui, volto daqui a pouco. Fui. Meus repolhos e minhas pimpolhas já cozinhou, já ferventei a língua, né? Tá macia, meus amores. Olha aqui, ó. Fora, Darlene. Desculpa aí, pessoal. Agora é só limpar, meus amores, e depois temperar, ok? Vou pôr essa panela lá fora. Não, eu vou começar a limpar aqui pra mostrar pra vocês, ok? Tá quente? Tá quente. Vou ter que pôr na água. O que que pôr na água, meu povo? Desculpa aí. Opa. Tá duro o negócio aqui. Olha, pessoal. Tá vendo? Ó. É isso. Ok? Olha. Eu vou... Vocês viram como é que faz, né? Pra tirar, ó. Né? Então, depois eu volto quando for começar a temperar. Ok, meus amores? Fui. Meus repolhos e minhas pimpolhas. A língua está pronta, pessoal. Eu garanto pra vocês que vai ficar, ó. Maravilhosa. Dá uma olhada. Posta aqui, Darlene. Olha, eu limpei ela devidamente. Depois eu fatiei. Olha aí, meus amores, ó. Corto. Fiz um, dois, três, quatro cortes. Ok? Aqui, meus amores, eu vou rechear. Ó. Essa receita, olha aqui pra tia Teca. Essa receita... Conta aí, Irene. Quem que criou essa receita? Você. A tia Teca criou essa receita, meu povo. Então, eu vou rechear com isso aqui. Mas, antes, eu vou passar esse temperinho. Tia Teca, que tempero é esse? Aqui, esse tempero tem um pouquinho só de vinagre. Mais ou menos uma colher dessas colherzinhas de café. Colherinha e colherzinha de café. De vinagre. Tem um tanto de sal que eu acho o suficiente. Cada pessoa usa um tanto, cada língua é um tamanho. Então, não vou dizer o quanto. E tem um pedacinho de pimentão que eu espremi no espremedor de alho. E dois dentes de alho e um pedacinho, tipo uma cebola bem pequena, ralada. Esse é o tempero, meu povo. Ok? Então, eu vou primeiro rechear. Primeiro eu vou... Não, primeiro passa o tempero. Será? É. Eu acho. Mas, essa receita foi você que inventou. Na verdade, as pessoas ou fazem ela milanesa ou fazem ela... Em molho. Em molho. E essa dela aqui não vai ser. É. Nem a milanesa e nem em molho. É porque a da Tia Tega é diferente sempre. É diferente. Então, sempre. Vocês estão vendo, meus amores, como é que a Tia Tega está temperando aqui? Olha. Eu já havia passado um pouquinho de sal nessas fendas, nesses cortes. Ok, meus amores? Foi o suficiente. Ah, meu povo. E um pouquinho de óleo, viu? Mais ou menos uma colher de óleo. Ok? Meus amores. Pronto. Vamos que vamos. A Tia Tega fritou o bacon, viu, meu povo? Tem uma fritadinha nas fatias de bacon. Olha isso. É, que é para não ficar muito gorduroso, né? Isso. Exatamente. Cheirou. Pois é. Ah, pois é. Opa. Aí, meus amores, meus repolhos e minhas pimpolhas. Olha que cortei o tanto certinho, hein? Pessoal, vou colocar calabresa frita também. Ok, meus amados, meus amores. É frita, mas não é aquela fritura que fica dura, né? Não, não. É uma fritura assim só para ficar... É, para dar uma enxugada nela, né? Olha, pessoal, não é aquela dura, olha. Pronto, nem couro tudo. Olha, cadê? Agora, pessoal, umas meia-luas de cebola. Pronto. Foi muito, foi muita cebola. Meu povo, agora eu vou amarrar com um barbante. Aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Depois de amarrado, eu enfio isso aqui, porque não vai ser fácil agora, né? E depois você foi enrolar no papel alumínio. Sim. Você põe essas coisinhas de cebola por cima. Isso. E já passa o papel alumínio, que aí ela solta a umidade. É. Na carne. Exatamente. A carne. Tchau, tchau. Teteca delicada, meu povo, muito delicada, pronto, mas deu certo, dentro da normalidade. E aí, meu povo, a hora de pôr no forno, no alumínio, que eu já vou fazer isso agora. Vou pôr as cebolas aqui, eu vou utilizar daqui a pouco. Pessoal, eu volto daqui a pouco, ok? Fui. Oi, 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 meus repolhos e minhas compolhas. Ficou pronta pra assar a nossa língua. Já preparei a nossa língua não, né, pessoal? A língua da vaca. Imagina, né, meu povo? Que isso, teteca? Vai ficar sem conversar? Faz isso com o povo, não. O povo que você ama tá dando a língua do boi ou da vaca, meu povo. Vocês viram que eu ferventei, limpei a língua, depois eu retalhei e recheei, ok? Então tá aqui, meu povo, ó, super recheado. Vocês viram que a teteca deu uns portes, assim, né, nesse sentido. E recheei com calabresa e bacon, ambos e cebola. Ambos, olha aqui, pessoal. Pessoal, ambos. Olha isso, pessoal. Eu faço isso pra zoar mesmo, meu povo. Aí, pessoal, já recheei. Ó, fiz uma cama de cebola aqui, porque ela não tem mais muita umidade, porque foi tirada a água na fervura. Ela perdeu um pouco do líquido, né? Então, ó, aqui eu fiz uma cama de cebola. Vou levá-la pra assar. E tá pronta. Depois eu vou fazer uma guarnição pra ela, pessoal. Vou guarnecê-la, guarnecer o nosso assado com uma farofa. Né? E é isso aí, meu povo. Ó, bora que bora, vou assar. Então, fui, meu povo. Vou levar pra assar. Vocês não precisam ver eu colocar no forno, não é que é verdade? E é isso. Fui, meus amores. Olha aqui, ó. Beijo pra vocês. Meus repolhos, minhas lindas pincolinhas. Está pronto o nosso prato, pessoal. Hoje a Tia Teca fez um desafio a ela própria, pessoal. E estou fazendo, fiz uma língua, certo? Uma língua bovina. Não sei se é de vaca ou de boi. Mas é bovina, então. Ó, Zé Fini. Não é, meu povo? Então, pessoal, eu sou acostumada a ver língua empanada, língua em molho com batata e tudo mais. Mas eu quis mudar da minha versão da língua, pessoal. A Tia Teca fez língua assada recheada, ou melhor, língua recheada assada. E aqui está, meus amores, não decepcionou, viu? Tá? O cheiro que está aqui está uma coisa, ó, pessoal. Mostra de pertinho aqui, né? Ó, ela está toda divididinha aqui. Foram os cortes que a Tia Teca deu e recheou com calabresa e bacon fatiados. E previamente fritos. E cebola, ok, pessoal? Tá aqui. Guarneci com uma farofa e batata doce frita, pessoal. Que é batata doce, não é? É um prato que a Tia Teca criou ele todinho, não é? Graças ao meu Deus, ok, meu povo? Pensando em vocês. E aqui só um verdinho, pessoal. Só um verdinho pra colorir. Meu povo, beijo. Vocês merecem isso e muito mais. Mas eu sei que é um desafio até porque nem todos comem língua, né? Língua gordina. Mas desse jeito aqui, pessoal... Ah, a Tia Teca está brilhosa, é pura gordura, é isso? Não, meus amores. Não é gordura. É uma misturinha que a Tia Teca faz com azeite e mel, ok? Mistura os dois e passa com o pincelzinho. Tia Teca, e a farofa? Do jeito que a senhora fez. A farofa, meus amores, a Tia Teca não deu a receita da farofa, porque tem muitas, mas muitas farofas no cantinho da Tia Teca. Vocês vão lá que vocês vão se esbaldar de ver receita de farofa. Beijo! Voltei, voltei para concluir, meus amores. Voltei para concluir o trabalho que eu tenho um compromisso com o meu Deus de dizer algo concernente à palavra de Deus ou, então, louvar a Deus com uma estrofe ou mais, dependendo do hino. Então, vou tentar louvar uma estrofe do hino 33 da Árvore Cristã, que diz assim, o nome do hino é Com tua mão segura, então diz assim, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador Que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor Com tua mão segura bem a minha, e mais e mais unido a ti, Jesus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Senhor Segura nas nossas mãos, Pai, porque nós somos fracos e pequeninos Apesar de muitas vezes nós acharmos que somos o dono, que somos poderosos, meu Deus Muitas vezes nós achamos, meu Senhor, e te peço perdão por isso, meu Pai Muitas vezes nós achamos que o Senhor é garçom, que deve estar sempre de bandeja Posta, nos oferecendo algo, meu Senhor, e nós muito pouco oferecemos, meu Senhor Mas perdoa, Pai, perdoa, somos frágeis, fracos e pequeninos E muitas vezes ingrado, meu Deus, perdão, Pai Fui, meus amores Beijo Tchau